E nós já mostramos aqui na TV Alfenas a história da Cris e toda a campanha que está sendo realizada em prol do seu tratamento. Agora a família também está organizando um bazar e uma live será realizada no dia 20 de setembro. A gente teve essa ideia de fazer esse bazar beneficente para a Cris, para a gente conseguir recardar um dinheiro para ela, para a campanha. A gente vai fazer esse bazar. E o que vocês estão coletando para esse bazar? A gente está coletando roupas, sapatos, acessórios, tanto faz masculino como feminino, infantil. E acessórios também que a pessoa puder doar. Adriana, e quando que esse bazar vai ser realizado? Então a gente está pensando em recardar primeiro as roupas, os acessórios, para depois ver o lugar que a gente vai poder estar fazendo. Como que as pessoas podem contribuir com o bazar? Então a gente está deixando o número de telefone no contatinho do cartãozinho que a gente já postou nas redes sociais, para as pessoas entrarem em contato com a gente. As pessoas podem trazer até aqui ou tem algum ponto de arrecadação? Pode trazer até aqui também, em casa também. E a respeito da live, né? Vai ser realizada uma live também em prol da Cris. Como que surgiu essa ideia? Então, os amigos da Cris vão se reunir, né? Para poder estar fazendo essa live para ela, que vai ser realizada dia 20 de setembro, às 3 horas. E as pessoas vão poder contribuir durante a live, fazer suas doações? Vão, vão poder contribuir, porque vai ter a vaquinha online dela, vai ter a continha poupança, né? Para as pessoas contribuírem. E quem que está participando dessa live? Então, até no momento, né? A gente está confirmando o Davi, né? Que vai estar participando da live, mas tem outras pessoas que vão estar confirmando ainda, né? E essa live vai ser transmitida aonde? Para o pessoal poder acompanhar? Vai ser transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, né? E vai ser pelo YouTube do Davi. Você poderia, então, fazer um convite para as pessoas acompanharem a live, contribuir com a causa? Então, eu peço a ajuda de vocês, né? Para estar aí unindo com a gente, né? Para estar assistindo essa live, que vai ser realizada nessa data, dia 20. E também estar me ajudando nesse bazar beneficente para a Cris, né? Porque a campanha da Cris continua, né? A gente precisa muito da ajuda de vocês para estar junto com a gente aí. Se você puder e quiser contribuir com a campanha para ajudar a Cris, Basta entrar em contato pelo Instagram, arroba CrisCelulasTronco ou entregar as doações no endereço Rua Joaquim Francisco de Oliveira, número 120, bairro Vista Grande. O telefone para contato é código 35-98871-5445.